Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Estádio Imaginário. Nós continuamos aqui, ó, no pique, no pique. Quarta-feira, episódio novo do Oloque, a gente já assiste, já grava e vamos que vamos. Até uma hora aí, até uma madrugada, o vídeo vai ser postado, beleza? No pique da Globo, ou seja, no pique da Globo que ela tinha antes, né? Agora, roda a vinheta. O Oloque, bicho, mais do que nunca, mais do que nunca, precisamente, bicho, no horário aqui, ó, que eu não vou falar mais uma vez, ó, é aquele olhar do Faustão, bicho, aquele olhar espantado do Faustão, cara. É imitação de voz, bicho, de jeito e de trejeito, bicho, essa fera aí, cara, mais do que nunca, tanto no pessoal quanto no profissional. Vamos começar, então, com o Oloque, quarto episódio, cheio de paranoia, cheio de nervosismo, é o evento Nexus. É a nossa infame AVT, com seu Mobius, com a sua Ravona, com a sua caçadora B20, B15, B19, B tudo e tudo mais. Vamos que vamos. E nesse episódio, diferente do anterior, que eu achei que foi mais viajado e tudo mais, lembra que eu falei no outro vídeo que eu achei que o episódio 3 tinha meio que, meio que tinha marcado passo. parecia que estava dois passos para trás, para cinco para frente, foi exatamente o que eu achei. Porque esse episódio 4 foi sensacional, muitas reviravoltas no caso, como se dizia antigamente, muita coisa interessante, que eu vou tentar condensar aqui. Primeiro que fica aquela dúvida, ou melhor dizendo, dúvida nenhuma, né? AVT mente para você, AVT mente para você. Então, no episódio 3, a gente vê a construção de todo aquele relacionamento dos dois Lopes, da situação que nós sabíamos que eles iam sair dali, que, teoricamente, seria o pessoal da AVT mesmo que iriam retirar. O Mobius consegue com a B15, num evento nexo diferente, diferente, que a gente não entendeu muito bem ainda, se é por conta do amor e tudo mais, ou das lembranças, ou da junção dos dois, de dimensões diferentes se tocando. Consegue, então, buscá-los, através dos portais, buscá-los e trazer de novo lá para a central da AVT. Pois bem, quando isso acontece, a gente percebe ali a Ravona, a grande chefona ali, ou pelo menos abaixo só dos mestres do tempo, a Ravona ali tendo aquelas conversas, saindo da conversa em relação ao que aconteceu com a B20, se morreu ou não, tudo mais. E, de fato, o Mobius, muito desconfiado, vai pesquisando ali, vai investigando ali e descobre que o negócio é feio. O legal é que, para mim, na hora que a Ravona sai dos Guardiões do Tempo, para mim já deu um negócio para dizer, aí tem um Muppet Show aí, aí tem um Muppet Show, e eu acertei. Não sei se todo mundo que assistiu prestou atenção nisso, mas, propositalmente, eles levaram a gente para mostrar que aquele negócio era fake mesmo. E, de fato, era, né, os Guardiões. Agora você não sabe quem é que está por trás, de fato. O que a gente pensava não é aquilo que a gente pensava, ponto, ponto, está totalmente esclarecido. Ou são de uma outra forma, né, tem uma ilusão da ilusão da ilusão, o que é que é verdade, né, onde eu estou. É mais ou menos por isso que está a questão da paranoia envolvida no episódio. E o Mobius meio que não precisa nem investigar tanto, né, porque o Loki já entregou algumas coisas para ele. E quando ele está conversando com a Ravona, que você tem aquele envolvimento ali mais íntimo dos dois, ou pelo menos parecia, ela faz lá um discurso, que ele fala um bom discurso, falando de novo da linha do tempo sagrada, né, daquela história por todo o tempo sempre, ou aquela frase que eles falam, é... O tempo todo, a todo o tempo, né, ou a todo o tempo, o tempo todo, uma coisa assim. Então, ele foi pegando ali que tinha alguma coisa estranha, já estava uma pulga atrás da orelha, né, e aí aquela pulga virou um dinossauro atrás da orelha dele, ele foi atrás e... Claro que aí o dinamismo do episódio ficou muito mais evidente, ficou muito mais interessante. A gente vai entender, então, se todos são variantes, que era a descoberta que nós já tínhamos entendido no episódio 3, se todos são variantes, inclusive o Mobius, e não sabem que estão ali. Quando essa abordagem com a Silvia, né, o Silvi, que até tem uma brincadeira também, que o Mobius fala, se escreve com o I, E e tudo mais, quando a Silvi coloca essa questão no 3, fica muito evidente também que de vilã, pelo menos até agora, ela não tem mais nada. Por quê? Porque ela estava fazendo, quando criança, quando foi capturada, algo que não era pra ter sido, ou algo que não estava infringindo em nada a tal das leis que eles mesmos colocam lá do tempo, do espaço e tudo mais. Então, isso aí foi uma coisa que ficou claro, pelo menos pra mim, mas pode ter mais surpresas pela frente ainda. Foi um episódio, pra mim, assim, mais emocionante. Foi um episódio com mais carisma. Foi um episódio que brincou-se muito com a questão do Lox ser narcisista, se ele é, se ele não é e tal. E antes de eu falar a cereja do bolo, fica claro da questão do jet ski do Mobius. É só a gente lembrar daquela parte que ele guarda as revistas que tem jet ski, e teoricamente ele não teria por que gostar de um jet ski, e ele acha que é legal e tal. Ele teve uma vida pregressa, e com essa vida pregressa, ele entende que ele poderia ser muito feliz, a gente não sabe também, entendeu? Não sabe, inclusive, se ele é variante mesmo, tá tudo muito no ar ainda. E a gente tem, então, a parte quando vai dar um castigo, o Mobius vai dar um castigo, depois que recupera os dois Lox, o Lox da nossa dimensão toma um castigo. E esse castigo é ficar num loop temporal, onde num dado momento, lá em Asgard, ou em algum lugar qualquer, ele corta o cabelo de quem mais, quem menos, tava faltando uma participação. Lógico, tem um monte de gente boa na série, mas tava faltando essa participação especialíssima. E aí já veio logo um monte de uma vez, né? E quem aparece, então, no momento que ele tinha cortado o cabelo dela, o rabo de cavalo dela, a Lady Sif. E a atriz que faz a Lady Sif, além de belíssima, ela é muito carismática, né? Então, mesmo as pequenas pontas que ela fez nos filmes do Thor, fica marcado. E é legal a personagem da Lady Sif no histórico de quadrinhos. Então, ela tirando satisfação com ele do corte de cabelo e a reação que ele vai tendo nesse looping, as horas tentativas e como as coisas meio que não mudam. Ou quando mudam, um pedacinho, no fundo, no fundo, fica a mesma essência. É muito interessante isso. E aí vocês enrolam coisas chocantes no episódio inteiro, com 50 minutos, você vê um monte de coisa. E aí você vê a morte no Mobius, a morte do Loki, um monte de coisa ali. A Silvia, a Loki, conversando com a B15, uma parte bem legal também. Então, muita coisa legal aconteceu nesse episódio. E ele dá muita esperança, deixa a expectativa de novo lá em cima, pra reta final. O quinto, o sexto episódio, nós vamos estar aqui, tá? E desde os tempos do Perdidos na Noite, meu, da Band, desde os tempos do Perdidos na Noite, aí, a volta, bicho, olha isso, cara, que loucura, hein? E desde os tempos dos Perdidos na Noite, bicho, que eu não vi uma coisa tão legal assim, tão criativa, meu. Me divertindo pra caramba, olha, olha essas feras aí, sabem fazer um negócio, hein? Então, vou ficando por aqui, dizendo pra vocês o seguinte, tem cenas pós-crédito, bicho, tem cenas pós-crédito. E as cenas pós-crédito, além de apresentar ali, meu, uma coisa muito legal, bicho, tem ator de peso chegando na área, hein? Tem ator de peso, bicho, chegando na área, olha, vai se juntar mais fera nesses Olimpíadas do Faustão aí, bicho, vai ficar louco o negócio, hein? Bom, meus queridos, então vou ficando por aqui com mais esse vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado, acompanhem lá a série, tá ficando muito divertida, muito legal, muito emocionante. E a gente tem aquele encontro marcado, na quarta-feira estamos aí de volta. Valeu! Eu posso mais viver sem mim